Eu vi como a cultura evoluiu, também assisti Quando o bar de tela roeu Não me arrepende nada que a me vi Vem do tempo, vem muito, diz que não estava aqui Eu vi como a cultura evoluiu, também assisti Quando o bar de tela roeu Não assistiam DVDs, só vinil e cassete Nem assistiam telemóveis, MP3 ou internet Só uma estação de rádio passava verdadeiro e volto Duas horas colada à energia Com um marinho a dar-lhe forte no porto Os morais vinhas recebiam os primeiros traços Sobre as copas de bivóis na rua deram os primeiros passos O tempo a mais revistas, ponder as notícias Da cultura além fronteiras, grandes corridas de securitas Das mixteques míticas cozinhadas no segundo Das cares de calor e das tertúlias de fumo O tempo que era tradição, fumarmos à maroquina Não deita fora, aguenta até uma volta inteira Estar comprida das festas até às seis Madrugadas à volta da fábrica, pasteias Anotropicales, cheios como o rei Ouvidos a zumbir de tantos, desce o eixo Minha gente, quero ver essas palmas, vamos lá! Não me arrepende nada que a me vi Vem do tempo em que muito estude, diz que não estava aqui Eu vejo como a cultura evoluiu, também assisti Quando o parque dela voeu Não me arrepende nada que a me vi Vem do tempo em que muito estude, diz que não estava aqui Eu vejo como a cultura evoluiu, também assisti Quando o parque dela voeu Formatura na escola, nos concertos à borda O tempo jogávamos à bola no campo E não no comando da consola Do 48K, com uma Dora, 104 Minha Jurassic Spectre, uma Clássica Mac, 214 O centro diário da intensidade, a primeira durou-me três Anos após fosseu, adormeceu e apagou-se de vez Percorri a velha escola, do analógico ao digital Com prova a classência de Vinícius Com a minha impressão digital vi Do mais legal ao mais intelectual E muitos coletivos acabaram em um individual Vivi na cidade almoço, com toda a gente se conhecia Mas a vizinhança foi crescente e disse a gente a sintonia Dentro da periferia, um começo a ser do dia Com baixa de bairro, política e futebol na garbiaria Do café, minhas dentro de corpo e troca do pequeno almoço Minha gente quer ver as suas palmas, vamos lá! Não me arrepende nada quem vivi Vem que eu venho muito dejo, não estava aqui Eu vi como a cultura evoluiu, também existi Quando o barco dela roeu Não me arrepende nada quem vivi Vem que eu venho muito dejo, não estava aqui Eu vi como a cultura evoluiu, também existi Quando o barco dela roeu Senhoras e senhores, derrete a guarda desde 1993 Nada mais, nada menos que o grande DJ Vem que eu venho muito dejo, também existi Sem DJ Goose Sem 7 aqui Sem mundo Segundo Essas palmas Não me arrepende nada quem vivi Vem que eu venho muito dejo, mas estava aqui Eu vi como a cultura evoluiu, também existi Quando o barco dela roeu Não me arrepende nada quem vivi Vem que eu venho muito dejo, mas estava aqui Eu vi como a cultura evoluiu, também existi Quando o barco dela roeu Muito obrigado Bruta para o mundo Segunda Yeah Obrigado 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 Obrigado.